Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Felipe Emanuel Collector. Hoje eu estou aqui com a Belinha e com o Pedrinho, e a gente vai apresentar o Pergunta ao Colecionador. E hoje a gente está aqui também num cenário um pouquinho diferente do nosso cenário de costume. E hoje a gente vai entrevistar o Danilo Rocha, o Dan Dan, lá do canal Cadê Minha Estátua. Então não deixe de assistir esse Pergunta ao Colecionador, que está muito legal nesse bate-papo que a gente fez com o Danilo, né Belinha? Sim, mas se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, né Pedrinho? Então agora vamos com a gente aqui assistir o Pergunta ao Colecionador com o Danilo Rocha. Bora lá? Bora lá! Fala galera! Trazendo então Pergunta ao Colecionador aqui para o canal Felipe Emanuel Collector. Nosso muito obrigado Danilo, o Dan Dan lá do canal Cadê Minha Estátua. Ficamos muito felizes aqui da sua presença aqui no canal, e esse bate-papo vai ser bem legal. Danilo, para começar, conta para nós quando e como que começou a sua coleção. Então, fala Felipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte do seu quadro Pergunta ao Colecionador. É uma honra muito grande estar aqui respondendo suas perguntas. Então, quando e como minha coleção começou? Vamos começar em 83. 83, não, 83 não é muito, muito, voltar muito no tempo. Mas, minha mãe sempre falou que eu sempre gostei de colecionar coisas, então, desde quando eu me entendo por gente, eu coleciono. E daí em 2015 eu comprei a luva do Fred Kruger, de plástico, né, eu acho que era da Neca. Ela está até na coleção ainda. E daí ela que iniciou essa nova era da minha coleção. E daí, a partir da luva do Fred Kruger, aí eu fui para Funko, eu acho que eu fui para Cotubuquia, e daí descobri Arum Studios. Danilo, conta para nós como que é colecionar estando aí nos Estados Unidos. Como é colecionar estando nos Estados Unidos? Então, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, vamos lá, bom, porque tem muito mais opções, os preços são mais acessíveis, comparados com quando a peça chega aí no Brasil. Mas, o lado ruim é que, por exemplo, aqui não é tão comum pagamento parcelado, né, que é coisa de brasileiro, que eu sinto falta também. Aqui, o que acontece é você, algumas empresas estão até começando a parcelar os produtos, mas você só recebe a estátua quando você paga a última parcela. Então, eu estou com coisa pra caramba aí também para receber, pagando as parcelas, mas só deve receber aí no final do ano ou ano que vem. Danilo, qual é o seu foco na sua coleção? Agora, o foco da minha coleção... Não tem foco, eu preciso até focar. Eu tinha começado só com Marvel, eu tinha começado... Aí, eu falei, não, vou ficar só com escalas 1 para 10, que era a Arum Studios, né? Aí, eu comecei a descobrir outras marcas também. Aí, eu descobri que a Kotobuki faz escalon 6 também em resina. Descobri também que eles fazem escalon 10 mais de PVC, que não é muito minha praia. E daí, vocês podem ver ali, tem dois Thanos 1 para 4, tem o... O Epponex ali da XM também, que é 1 para 4. Tem o busto do Pantera Negra também, que é escala 1 para 1. O Arnold Schwarzenegger ali, 1 para 3. Então, o foco... Eu estou praticamente atirando para todo lado, né? Então, outra parte com relação ao foco é não comprar peças de plástico. Não comprar mais Funko, que eu tenho ainda, tenho bastante, eu estou vendendo. Então, estou focado mais no que não comprar do que para comprar. Porque, por exemplo, tem empresas novas como a Infinity Studios, a Queen Studios, relativamente novas, né? Que estão lançando peças muito maneiras e com preços bem competitivos, melhores até que, às vezes, até que a Sideshow. Então, putz, eu estou querendo comprar já e ir para esse rumo já. Danilo, você prefere estátuas ou articulados que dá para você movimentar e deixar na sua coleção exposta? Então, eu prefiro estátuas. Prefiro estátuas articuladas, eu acho que eu tenho... Eu tenho algumas da NECA aqui, eu tenho a coleção da Tartaruga Ninja, é um 8, né? Eu acho. E um 4, eu tenho as grandes também. Mas aí, eu boto na posição e deixo naquela posição até, sei lá, a peça cair. Então, eu prefiro estátuas. Danilo, e conta para nós quais são as estátuas favoritas da sua coleção? As peças favoritas da minha coleção, eu gosto bastante dos dois tanos da Iron Studios, do 1 para 4. Gosto do busto do Pantera Negra, deixa eu ver. Eu gosto bastante das Tartarugas Ninja 1 para 4 da NECA também, do filme. É muito... Eu vou fazer ainda um vídeo delas, para vocês verem. Gosto do Robocop e da Hot Toys também. Porque Hot Toys eu acho que eu só tenho 3, porque eu não gosto quando mostra articulações. Então, por isso que eu só tenho a Tartaruga Ninja, né? Que as articulações são nas faixas, então dá para esconder. O Robocop, porque é um robô, então esconde também. E eu tenho dois Stan Lee, que também, já que ele está vestindo roupa, você não vê a articulação. Então, respondendo a pergunta, os dois tanos, as Tartarugas Ninja, o busto e o Robocop. Danilo, quais são as peças que estão na sua lista de desejos? A peça que está na minha lista de desejos... Então, já que eu falei em ir para outros rumos, está na minha lista mental. Eu acho difícil acontecer, mas sonhar não custa nada. Eu quero o busto da Harley Quinn, da Infinity Studios. O do Heath Ledger também, da Infinity Studios, que está para sair. O busto do Thanos, que já abriu a pré-venda da Quinn Studios. Mas esse custa 7 mil dólares, então... Preciso comprar um carro novo. Não rola. E o do Visão, que eu estou de olho nesse busto, tem mais de um ano já. E eles vão finalmente abrir a pré-venda em breve. E são esses, são esses, eu acho, que estão na minha lista de desejos. Danilo, e quais são as marcas de colecionáveis que você mais gosta? Então, as marcas favoritas de colecionáveis que eu gosto, eu gosto da Sideshow. Às vezes, né, eu tenho, acho que três ou quatro estátuas deles. Eles são bons, mas de vez em quando eles deixam a peteca cair. A Iron também, eu gosto bastante da Iron, mas eu vou fazer um vídeo também sobre as pisadas na bola que eles deram aí também. Com questão até de produção e de resposta aos meus questionamentos com relação a isso. Mas eu gosto, eu gosto da Sideshow, eu gosto da Iron Studios. Eu gosto bastante da Twitter Red, que eles têm um custo-benefício, um dos melhores no mercado, que eles fazem, e eles estão melhorando bastante a qualidade. Do mesmo jeito que a Iron está melhorando a qualidade com relação às bases das estátuas e tudo mais, a Twitter Red, eles estão investindo bem no desenvolvimento dos seus produtos. Então, eles focam mais na escala 1.6, né, tem uma ou outra escala 1.4 que eles lançam por aí. Então, estão se aventurando também nos bustos, né. Mas, pô, uma estátua, uma escala 1.6 de polistone com a qualidade quase que impecável por 250, 260 dólares, que é quase um preço de 1.10, né, da Iron Studios aqui. Então, se você pega o Thanos novo, se eu me engano, estava 230, 240 dólares. Não lembro bem. Mas, pô, aí você pega um Thanos, ou você, sei lá, se você quiser aumentar já, mudar de escala, você pega um 6. Então, e a Twitter Red é uma estátua que, até pra revender se você quiser, valoriza bastante. Então, vale muito a pena. Danilo, conta pra nós aqui um pouquinho sobre o seu canal no YouTube, o Cadê Minha Estátua. Nós estamos aqui curiosos pra saber um pouquinho do canal, e a gente já conferiu por lá, e tem muito review legal, muito unboxing, muita peça legal. Nossa coleção, na verdade, tem peças incríveis, né. Então, pra quem ainda não conhece, depois a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo, o link, o endereço pro canal Cadê Minha Estátua. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o canal aqui com o nosso amigo Danilo. Então, o meu canal, Cadê Minha Estátua, por falar um pouquinho dele. Eu comecei o canal tem, vai fazer dois meses. Ó, eu sempre, tem mais de ano que eu vejo, vejo o povo, os canais dos outros, né. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, e também, minha coleção tem crescido bastante, eu tô com bastante peça aqui, bastante coisa pra receber. E, mas, eu gostaria de falar dessas peças, né, da minha opinião, honesta, né. Mas também, pelo fato de eu morar fora, e às vezes eu recebo as peças um pouco antes do público aí brasileiro, e até peças que não chegam aí com tanta frequência e tal, mas o meu foco é pegar essas peças e fazer o review e o unboxing em português, né. Aí o público brasileiro aí tem acesso mais fácil às informações sobre o colecionável que eles gostam, né, que estão procurando o vídeo. Então, o foco é esse, é prover conteúdo em português de estátuas que estão ainda pra chegar aí no Brasil, ou que já chegaram, mas não tem vídeo de review em português, como o Pantera Negra ali, que eu recebi um feedback muito bom, né. Então, isso acaba que vai também meio que dar o norte à minha coleção também, né. Vamos ver o que o público gosta. E até eu também, tem peças, assim, que eu vejo que vai ficar na minha coleção por bastante tempo, e tem peças que eu já vejo que vou revender, porque, sei lá, não tem aquela conexão com a peça, né. Tem peças que você olha ali, bota na prateleira e fala, hein, não. Danilo, agora deixa uma dica pra quem tá querendo começar a sua coleção agora. Então, uma dica pra dar pro colecionador é... Arrume o foco. Não faça que nem eu, porque acaba que você... Atira pra tudo que é canto, então, assim, pra sua carteira não é bom. E se você gosta de tudo arrumadinho e tal, também não tem jeito de ficar tudo... Se você tem toque, esses negócios assim, então... Então, a dica é ter um foco na sua coleção. Pesquisar sobre a empresa que faz a estátua. Ver vídeo. Ou então até o protótipo também, procurar saber sobre a empresa antes de comprar. Ver os relatos dos consumidores sobre a empresa também, porque tem... Vamos falar da Side Show, por exemplo. A Side Show, ela é notória em mostrar um protótipo muito massa, mas aí o produto final que chega ao consumidor... Não é aquilo. Fizeram isso com lanterna verde, fizeram isso com... Acho que o Baby Oda também teve um... Chearam por causa disso. Mas pesquise. E a última dica que aprendi até em outro canal... É... Pra você... Fomentar a sua coleção... Compra e venda, né? As peças. Então, se você tem uma peça que você quer muito... Aí você vê a sua coleção numa peça que não... Que já não tem mais aquele valor afetivo... É... Vende. E daí transforma em uma coisa que você quer. Né? Então... Nada se perde. Tudo se transforma. É isso aí, galerinha. Chegou ao fim mais uma vez o Pergunta ao Colecionador. Obrigado, Danilo, por participar aqui com a gente. Obrigado pra você também aí que assistiu o vídeo até o final. A gente vai deixar no final do nosso vídeo, lá na descrição... O link pro canal Cadê Minha Estátua? É o canal do Danilo Rocha. É isso aí, galera. Nosso muito obrigado. Agora a gente tá curioso pra conferir a coleção do Danilo. E é isso que a gente vai fazer. Bora lá! E é isso. Então... Pô... De novo. Muito obrigado por me ter no seu canal. É... Eu sou fã. E a gente se segue no Instagram já tem um tempão. Que bom que finalmente estamos batendo esse papo. Não esqueçam de, por favor, curtir meu canal. Seguir lá. A gente posta vídeos. Vamos começar a postar agora três vezes por semana. Segundas, quartas e sextas. É só botar aí Cadê Minha Estátua. O Instagram também é arroba Cadê Minha Estátua. Todo dia a gente posta conteúdo lá. Vocês vão poder votar também nos unboxings. Aí no Instagram vocês conseguem votar nos unboxings. Vocês podem ter mais uma voz mais ativa no que que eu vou fazer, né? E é isso, galera. Vamos dar uma olhada na minha coleção? Cadê Minha Estátua? Vamos começar com a coleção aqui pelo... Pelo Thanos. Já que ele... Já que ele tá aqui, né? Então, vamos começar com ele aqui. O Thanos versão Mickey. Aqui tem parte do... Tem o capacete do Homem de Ferro, né? E parte da coleção da Marvel. Aqui tem mais Marvel. E mais Marvel. E o Elvis Zumbi ali. Aqui na parte de cima tem o Wolverine. Mais coleção da Marvel. E o Vingador, entre os Vingadores. Aqui vamos pra DC. Essa aqui é a coleção 1966... Batman 1966 da Twitter Head. Aqui no meio tem mistura de Marvel e DC. Ali estão ali com os Stan Lee's com o Visão. Aí o Hulk, Capitão América. Mais umas partes da NECA ali que eu tenho que guardar. O Batman com o Willicat e o Willicat. E daí aqui tem o... Homem de Ferro, um 6 da Kotobuki. Essa aqui foi uma das primeiras estátuas que eu... Que eu comprei. Ali tem o Michael Myers da Todd McFarlane. O Leatherface, né? E a Mulher Maravilha. Aí aqui tem a galera do espaço. O Thanos no trono. Vida Loki. E Hela. E James Hetfield. O James, na verdade, ele foi literalmente a primeira... Comprei essa peça, ó. Em 2001. E viajou comigo já por bastante lugar. Esse Coringa aqui é uma peça da Twitter Head. Um 6. Eles vão sair com Coringa novo agora também, mas... Mas essa aqui é fera demais. A Harley. Esse aqui é... Versão alternativa da Dairon. E o Pennywise. Com o Richie. Esse aqui vocês já conhecem. Quem segue o canal? Quem... T'Challa? Esse aqui é o Wolverine da Sideshow com a cabeça com o Head customizado. Mais um Thanos com o chapéu do Mickey. Esse aí foi a minha esposa que botou. Essa aqui é uma Statue Custom também de um artista brasileiro chamado Edinho Magalhães. Aqui, Neca, Barra, Aron, que é onde tem espaço, né? Pra botar tudo isso. Então... Aqui. Esse aqui é dos quadrinhos. Do desenho, aliás. Apocalipse. Eu botei a Chitara ali atrás, do Bane. Aqui mistura de Neca com Iron Studios e tem o Robocop ali também. O Homem de Ferro do Sideshow e esse aqui é o Gladiador da... Eu acho que é Heroes. Esqueci o nome da marca. Mas também é uma marca muito boa que faz peças baratas. E licenciadas, né? Importante falar. Aqui o Pantro na porrada com Tartarugas Ninjas do filme. E o Deadpool também. O Thanos da Kotobuki. Esse aqui é a escala 1-6. Muito, muito maneiro a estátua. Mephisto ali. Objeto do nosso último review. Magos. Vamos falar dele em breve também. Aqui o Pennywise curtindo a vida. Aqui as Tartarugas Ninjas 1-4. E elas crianças ali, ó. Duas já caíram. Aí Baby Yoda. Lion com Groot. E finalizando o Lanterna Verde. Da Twitter Head. E ahhh. Um... 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 Um Um... Top De um